Bora galera, show de bola galera Com vocês o Alessandro inventou novamente Fazendo um videozinho galera Aí pessoal, já aradei aqui Plantei o feijãozinho, tá aí as carreirinhas Agora eu tô aradando essa parte aqui galera Aí o mato tá alto Tá dando uns 50, 60 centímetros Tem um mato ré aqui que a gente chama de mato apacho Que é crescedor que feito a pé Aí eu vou dar um risquinho aqui descendo galera Pra vocês verem o... Vai virado Vocês vão ver o rio virado aí galera Show de bola Vai pertinho aqui no Alessandro Pra vocês verem o rio virado Vão atacando aí Tchau 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 Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Aí devido o tratão ir pisando, galera, aqui ó, devido toda a vida que ele vai lá dentro, aí aqui vai amassando, ó. O mato aí ficando amassado, aí ele pega e cobre, ó. Tá ficando as pontinhas porque a casa do bar é lado mesmo, aí que depois é só plantar e... Show de bola. Tempo de chuva aí pra vir. E é isso aí, galera. Vamos arrochar aqui, vídeozinho breve aí só pra galera ver. Show! 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 Show!